A menos de uma semana da Jornada Mundial da Juventude, o Presidente da Câmara de Lisboa garante que está tudo preparado e assegura que o investimento municipal no evento se mantém dentro do limite de 35 milhões de euros. No Parque Eduardo VII, onde será feita a abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude, na próxima terça-feira, 1 de agosto, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, faz, em entrevista à agência Lusa, um balanço positivo do trabalho feito para acolher este evento, organizado pela Igreja Católica, que contará com a presença do Papa Francisco. Conseguimos criar, assim como se fez na Expo, na altura um projeto que era imobiliário, aqui fizemos um pulmão verde para a cidade de Lisboa e esse pulmão já está à vista das pessoas, ou seja, essa obra está feita. E depois dar o exemplo de uma quebra municipal que, como eu disse, sem nada feito, consegue num curto espaço de tempo construir a obra que vai ficar para a cidade, com equipamentos para os bombeiros, equipamentos para a Polícia Municipal, para a Proteção Civil e deixar isso como um legado à cidade e termos aqui uma semana que vai ser única na vida dos lisboetas e única na vida dos portugueses. Ter a capacidade de transmitir para o mundo que Lisboa é uma cidade que, muito antes do evento, já tinha tudo preparado. Ou seja, aquela ideia que nós temos em Portugal, que muitas vezes tudo é feito à última da hora, que é preciso o improviso, que foi feito antes. Sobre o investimento do município na Jornada Mundial da Juventude, o Altarca garante que muito do que foi comprado fica para a cidade. É bom que as pessoas saibam lá em casa que são 35 milhões, mas desses 35 milhões há 25 milhões que ficam para as pessoas. Ou seja, o Parque Verde do Teste Trancão, que vai ser único na cidade, ali sim estamos a fazer cidade, tudo isso fica para as pessoas. A Ponte Pedonal fará com que Lisboa, desde Vila Franca de Xira até Cascais, tenha uma frente ribeirinha de 60 quilómetros. Isso fica para o futuro da cidade. Há muito daquilo que é o espaço urbano, que temos estado a refazer, por exemplo, os bebedores, que vamos passar de 200 bebedores para 400 bebedores. Muitas coisas vão ficar efetivamente para a cidade, daquilo que está a ser feito, muito do material que está a ser comprado fica para a cidade. Temos, obviamente, projetos para que esse palco, o altar, no futuro, seja utilizado para eventos. Não os vou anunciar agora uma semana antes de vir o Papa, mas estamos a pensá-los, estamos a organizá-los. Toda aquela área tem um potencial enorme para eventos. Porquê? Porque tem bastante plena, de certa forma, não é totalmente plena, mas é bastante plena e tem uma vista extraordinária sobre o rio, com uma vista única para a cidade, que eu penso que quem ali chega percebe que aquele parque é um parque que pode ser utilizado para eventos. E reforça a expectativa de um retorno extraordinário para Lisboa. Nós nunca tivemos aqui dúvida que a questão aqui não é um evento para a Igreja Católica, é um evento para todos os jovens do mundo e é um evento que terá um retorno absolutamente extraordinário para aquilo que é a cidade, porque, repare, se este milhão de jovens tiver cá sete ou oito dias, nesses sete ou oito dias gastar 40 ou 50 euros por dia, que acaba por gastar em alimentação, a viver durante o dia-a-dia, estamos a falar em uma quantia de 200 a 300 euros, no mínimo, que cada pessoa destas traz para Lisboa, multiplicado por um milhão são 200, 300 ou 400 milhões, estamos a falar aqui em centenas de milhões de euros. Para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o palco altar no Parque Tejo será uma centralidade para a cidade. As pessoas vão ali visitar o sítio onde o Papa esteve, ou seja, é um palco que tem também um significado muito grande, onde vão ser discutidos, de certa forma, os temas do futuro do nosso mundo com os jovens naquele sítio. As pessoas vão querer também ver onde é que tudo aconteceu. Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.